Miss Marvel pode estar com seus dias contados e o futuro da série não depende mais só de si pra acontecer. Bora entender essa história depois da vinheta. Fala aí, supremos! Gustavinho na área. E galera, as coisas não andam muito bem lá pros lados da Marvel e a possibilidade de um novo cancelamento é tudo que a empresa não precisa nesse momento. Embora existam planos pra Miss Marvel dentro do MCU, o desenvolvimento desse planejamento já não recai mais sobre as costas de uma única personagem. Pelo menos é isso que afirmam os diretores Adil El Arbi e Bilal falar. Em uma entrevista ao podcast The Discourse, os diretores não deram muitos detalhes a respeito do status da produção. Eles apenas mencionaram que estão no aguardo do filme As Marvels para então decidir qual caminho Kamala Khan vai trilhar numa possível segunda temporada de seu projeto solo. E galera, isso se essa continuação acontecer de fato. Estamos aguardando as Marvels, que vai decidir qual será o próximo passo para a Miss Marvel. Estamos muito ansiosos por isso. É ótimo ver os trailers, toda a família lá e Ima Velani fazendo um ótimo trabalho. Em As Marvels, Kamala deve unir forças com a Capitã Marvel e Monica Rambeau para tentar parar uma grande vilã que de alguma forma conseguiu conectar o poder das três heroínas. O filme dirigido por Nia da Costa chega aos cinemas brasileiros no dia 9 de novembro. Então já deixa anotado na tua agenda aí. Galera, eu já comentei com vocês aqui algumas vezes que eu não gero expectativa para o filme da DC. E agora eu também não gero mais expectativa para os filmes da Marvel. Afinal de contas, ao que tudo indica, os caras conseguiram perder completamente a receita do bolo. Tudo aquilo que a gente viu no início do MCU de construir um personagem, construir a história dele antes de inserir outros personagens. Ufa, acabou. Agora os caras só com todo mundo junto, construir a história a partir disso e bora ganhar dinheiro. Eles tentam ganhar dinheiro totalmente pelo fanservice, totalmente por enfiar personagens, um monte de personagens juntos, como é nos Vingadores. E não é assim que funciona. Isso desgasta e isso é feito só para ganhar dinheiro. Eu não acredito que as Marvels vai ser completamente diferente ou qualquer coisa diferente do que foram os filmes da Marvel que eu mais critiquei aqui na história do canal. Como por exemplo Wakanda para Sempre. Bacana para Sempre, ao mesmo tempo que fez toda aquela homenagem ao Chadwick Boseman, também foi um lixo. O roteiro é um lixo. É completamente previsível. E foi um fanservice gigantesco. Foi uma coisa assim extremamente lacração. Desculpa falar, mas assim, tu pegar e colocar uma pantera negra mulher, tu matar, todo mundo tá na volta dela, deixar ela só empoderada, tal, tal, cara. Isso é batido. Isso é batido. Entende? E eu não acredito que as Marvels vão conseguir captar uma essência que não seja a essência de lacrar. Eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar porque a Marvel não dá indícios disso. Então assim, galera, eu acho muito difícil que esse filme seja bom. E mais ainda, eu acho muito difícil que Miss Marvel tenha uma segunda temporada. A primeira temporada foi extremamente criticada pela falta de profundidade, pela dificuldade que eles tiveram de achar um roteiro complexo, de criar uma história complexa. E as Marvels vai transmitir isso nos cinemas. Provavelmente, eu vou dizer pra você o filme que eu enxergo aqui, tá? Vai ser um filme cheio de alívio cômico, tá? Com as três super empoderadas conseguindo juntas derrotar o vilão. Mas só juntas. Não vai ter protagonismo, master de ninguém. Vai ser as três assim, ó, trabalhando junto. Entende? Eu te digo agora que vai ser assim. Então assim, galera, é difícil de acreditar que o filme vai ser qualquer coisa diferente do que vem sendo. Então o que eu vou falar pra você é o seguinte. Eu vou cravar aqui, tá? Você pode me cobrar depois. Eu vou cravar. Miss Marvel não vai ter uma segunda temporada. Tá bom? Você pode me cobrar aqui no canal. Beleza, galera? Essa é a minha opinião. É óbvio que eu quero saber a de vocês aqui nos comentários. Então, por favor, galera, deixe aqui nos comentários o que vocês acham que vai ser as Marvels. O que vocês acham que vai acontecer, se acontecer, a segunda temporada de Miss Marvel. O que você acha do futuro desse núcleo da Marvel? Me conta aqui nos comentários. E antes de ir, não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações sobre o nosso Supremo da Massa. Valeu, galera! Então por hoje é isso. Eu agradeço demais a sua companhia até aqui. E eu quero te dizer que é lógico que a gente se encontra no próximo conteúdo. Então, até o próximo vídeo. Valeu!